O domingo foi de jogos e diversão no clube Azipa, com a realização do Domingo Alegre da ACV Bram, Associação Esportiva dos Veteranos de Brasil Novo. Com música ao vivo, churrasco, cerveja, o ambiente se transformou em um ponto de encontro dos velhos amigos da bola, com convidados de Medicilândia, Altamira, Nova Fronteira, quilômetro 80, e de velhos amigos como o tricampeão municipal de futebol, Bodinho. A gente não pode se aposentar, hoje eu passo, mas a gente fica, continua no esporte. E isso é muito bom a gente participar, de vez em quando é uma brincadeira, porque o esporte está muito parado, não tem mais amador, não tem mais nada aqui, o Brasil não está jogado a levo, eu não vou nem culpar as pessoas que administram o esporte, realmente as pessoas jovens que não estão se importando mais com o esporte, tem outras coisas para fazer e deixa isso para o cuidado. Mas nós estamos aqui com o nosso veterano, que é uma associação muito boa, no qual tem uma organizaçãozinha, uma festinha, uma promoção da equipe aqui, e a gente vai levando o esporte até onde a gente puder ir. Correr pra cana, vou correr mais uns 20 minutos aí, depois tomar uma cervejinha para passar o tempo. Carlitos Ramalho, também conhecido popularmente por véio e amante do futebol em Brasil Novo, disse esperar que com iniciativas como essa, o esporte volte a crescer no município e que espera ajudar o esporte durante muito tempo. Esse evento é muito importante para nós, Bodinho, porque, vocês sabem, o futebol nosso está muito defasado, né? E com a chegada desse rapaz aí, que é o Marcelo, né? Presidente da gente hoje, as coisas dão uma alavancada boa, né? Trouxe muita gente para o esporte, hoje nós estamos com o número de 65 participantes, então isso é até agradecer a ele, né? Tem o Eugênio que faz o trabalho também, mas infelizmente é devagar, né? O que não tem um apoio total, né? Faz como quase obrigado, né? O cara tirando das suas possibilidades e outras coisas, faz o evento para a juventude, mas hoje está difícil, viu? Fui um cara que andei por muitos lugares, quero permanecer toda a vida, até um dia quando eu puder mexer com bola, eu quero mexer com bola. Toda noite eu estou no campo aqui, tendo evento de bola, eu estou dentro. O presidente da associação disse estar satisfeito com o resultado do evento e que a intenção é mobilizar todos os esportistas de Brasil Novo. Com certeza, alcançou o objetivo, a gente é novo, está reunindo o pessoal, nós estamos, vamos dizer, todos os associados, nós estamos com o ímpeto aí de mobilizar o esportista aqui de Brasil Novo, a gente, com toda a nossa dificuldade, né? Mas, com certeza, falar da festa, eu acho que, vamos dizer, não teve o que se fechar. Vamos dizer, nós tivemos um movimento hoje muito grande de gente aí e dentro daquilo que a gente ou de oferecer, né, para o pessoal de Brasil Novo, eu acho que eu estou bastante satisfeito com o que aconteceu hoje.